Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e eu já peço pra você deixar aquele like e se inscrever no canal pra mais pessoas receberem a notificação desse vídeo na plataforma do YouTube e o problema de hoje é que não tá dando pra fazer um login, tá com problema no League of Legends em geral. Eu recebi essa mensagem do Mel, ele falou pra mim A loja tá toda bugada e apareceram espólios que eu não tinha, tinha só 150 essências míticas e nenhuma chave. Tá tudo zoado, ele clicou em campeões e aí começou a aparecer Cápsula dos Eternos, saco de brindes, recompensa instantânea. Eu imagino que por conta desse bug meio que tudo ficou desativado ou sei lá. Lá no Discord da Riot, eles estão relatando problemas no Widerift e Legends of Runeterra. Acredito que no Valorant também tá acontecendo isso. Provavelmente é uma instabilidade geral nos servidores da Riot e talvez isso esteja gerando bugs absurdos. Então, por enquanto, o League of Legends e os jogos da Riot vão ficar meio que desativados, não vai dar pra logar, mas fiquem tranquilos que em algum momento isso vai ser resolvido. Provavelmente daqui a uma hora ou daqui a algum tempo. Qualquer outra novidade da Riot falando quando esse problema vai ser solucionado, eu trago um vídeo futuro pra vocês aqui do canal. Mas fiquem tranquilos que há uma instabilidade nos servidores da Riot. Se você gostou do conteúdo, clica no curtir, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!